Bom dia, meus queridos alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. A semana passada nós tratamos um pouco sobre a razão. Falamos sobre o pensamento, de forma bem sintética, bem resumida, bem esboçada sobre o pensamento, o conhecimento gerado pelo pensamento dos filósofos empíricos que acreditam que tudo que o conhecimento se dá por meio de uma tecnicalidade experimental. E depois falamos sobre, eu pedi para vocês um trabalho sobre os dez filósofos racionalistas. Ou seja, dez filósofos que defendem a razão como o ponto máximo do conhecimento. Tudo se vem por meio do inatismo. O conhecimento geológico, geográfico, matemático, linguístico, filosófico, teológico, psicológico. Todo conhecimento está inserido dentro do homem. Ele está dentro do homem. E ele é inteligível, ele é cognoscível. Foi por isso que eu pedi para vocês, para vocês escreverem lá um trabalho sobre os dez tipos de filósofos. Ou dez filósofos que defendem o tipo de conhecimento racionalista. Ok? Hoje nós vamos partir para um pressuposto um pouco diferente. Tá bom? Um pouco diferente. Lembrando que segue a mesma linha. Hoje a minha aula, ela é uma aula mais explicativa do que necessariamente que cobra de vocês alguma coisa. Ou que cobra algo, que vai cobrar trabalho. Hoje a minha aula é mais uma aula colaborativa. Ela não é tão... Ela não vai exigir tanto de vocês já. Eu só vou pedir a colaboração de vocês na atenção quanto a ela. Por exemplo, como nós estamos tratando de uma eletiva de educação política, eu preciso desenvolver dentro de vocês uma consciência. Que consciência é essa? Uma consciência de politicidade. Eu não sei se os meus alunos aí, se todos vocês estão acompanhando direitinho como deveriam acompanhar sobre... Sobre as aulas que eu passei, as aulas que eu deixei para todos vocês aí. Algumas aulas aí no Google Classroom. Classroom. A minha ideia tematizante ou tematizadora, ela sempre vem trabalhando essas duas intencionalidades. A intencionalidade racionalista e a intencionalidade empírica. A intencionalidade da educação, da educação política de direita e a intencionalidade da educação política da esquerda. Por exemplo, eu preciso ser honesto com os fatos. Eu não posso usar da minha posição de professor e obrigatoriamente e legitimamente transformar a minha geração numa geração escrava de um pensamento único. Um pensamento unívoco. Isso não é bom, isso não é viável e nem é saudável. Isso não é legal para ter uma mente liberta. Uma mente livre que pensa por liberdade. É por isso que eu proponho sempre as duas intenções. Por exemplo, o Brasil, academicamente, ele é massificado pela esquerda. A esquerda domina, academicamente, o nosso país. Mas não necessariamente a esquerda seja completamente verdadeira e todo o restante seja completamente falso. Então, é isso que eu quero que vocês apreciem no pensamento político. Então, hoje, por exemplo, hoje, a semana passada, nós falamos sobre a razão. A instrumentalidade da razão é a palavra, é o verbo, são as proposições, são as frases. E todas elas colocadas em composições lógicas. É por isso que hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre proposição. Vamos falar um pouquinho sobre proposição. O que é uma proposição dentro do campo político, da politicidade? Porque, eu não sei se vocês já observaram nos debates políticos que tem na televisão, se usa muita proposição. O problema é que, muitas vezes, são proposições, como diz Popper, falsificadas ou com falseabilidade. São proposições que têm aparência de verdade, mas que é facilmente descaracterizada. Por exemplo, teve uma aula nossa que nós falamos sobre sobre racismo. Por que que todas as vezes que se fala de racismo no Brasil, o primeiro argumento que se usa é a ideia do vitimismo? Aí, como eu vi um determinado meme, eu vi um determinado meme no site político, quando o oponente usa o termo vitimização, você pensa, lá vem o idiota. Às vezes, não sabe nem o que significa aquilo, o que propõe. Eu não posso enclausurar a minha fala em cima de uma simples frase e colocar todo o restante estatísticos, dados, comprobativos, comprobatórios, como falsos, porque eu acredito que aquilo é uma vitimização da sociedade, é um vitimismo. Não, não posso fazer isso. Eu preciso ser honesto com as afirmações. Então, é por isso que hoje, hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre proposição. Peguei de um dicionário aqui, filosófico, o que que é uma proposição? Chama-se proposição toda oração declarativa que pode ser valorada em verdadeira ou falsa. Entende? Porém, não as duas. Eu vou ler de novo para vocês entenderem. Chama-se proposição toda oração declarativa que pode ser valorada em verdadeira ou falsa, mas não as duas. O que que é uma proposição? Uma proposição, segundo o dicionário filosófico, ela é uma frase e ela precisa ser declarativa como verdadeira ou como falsa. Vamos supor que você, nós estamos falando sobre política, vamos supor que você defenda a direita política, porque no Brasil ela está pegando um corpo maior agora, trazendo novos adeptos, é um movimento bolsonariano que surgiu no Brasil, está forte, está muito forte. Então, está gerando interesses nas pessoas a conhecer alguns grandes gênios da direita como o conservadorismo perto da direita ali, como Edmund Burke, Bruno Garchaghen, como pensadores como o filósofo pockiano Olavo de Carvalho, alguns que gostaram do Pondé, apesar que tem uma hora que eu não sei se o Pondé é mais direita ou centro, mas enfim. Então, vamos lá. Quando você entende que a esquerda política defende o que você reputa como verdade e o que ela prova como verdadeira, consequentemente, a sua proposição ela mostra ela mostra que a direita política ela tem que ser falsa. Você entendeu? Então, a proposição lógica simples ela vai trabalhar isso. Por exemplo, a proposição lógica simples quando você afirma que X é verdadeiro, consequentemente você está afirmando que Y é falso. Quando você afirma que Y é falso, consequentemente você está afirmando que X é verdadeiro. Você entendeu? Quando você afirma uma, você nega outra. É uma afirmativa afirmando outra negativa. Dá para você entender isso? É uma afirmativa X é verdadeiro. A negativa Y é falso é uma afirmativa também porque você está afirmando que Y é falso e em um argumento cíclico consequentemente X se torna verdadeiro. Você precisa entender esses detalhezinhos. Entendeu? Então, hoje o que eu quero dizer para vocês e quero explicar para vocês é isso. procure criar, ainda que no modelo aristotélico, mas procure criar frases, pensamentos que tenham composições lógicas. Ele precisa ser lógico em estado primário, premissa maior, em estado mediano, premissa menor, e em estado último, que é a conclusão ou desfecho lógico disso. Então, entendendo esses princípios básicos da educação política, nós iremos formar em vocês um ótimo grupo de debates. Vamos formar grandes debatedores, pensadores, intelectivos, intelectuais, cognitivos, que pensem, que raciocinem segundo a composição da palavra. Tá bom? Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre as proposições. Semana que vem tem mais, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e se cuidem. Querendo Deus, logo, logo estaremos todos juntos. Tchau.